Você já falou alguma coisa para alguém e depois se arrependeu? Você já foi um pouco grosseiro ou grosseira, um pouco duro com alguém e depois ficou muito triste por isso, se arrependeu por isso? Ou você é uma pessoa muito crítica, gosta de dar pitaco em tudo, dar opinião em tudo, dar conselhos sobre tudo e as pessoas vão se afastando? E tudo isso que eu estou falando já aconteceu comigo muitas vezes, já me arrependi muitas vezes, já fiquei triste muitas vezes e algumas vezes não fiquei triste e deveria ter ficado, deveria ter aprendido. E se esse problema de alguma forma te afeta, eu vou passar umas dicas nesse vídeo de hoje. Eu sou o Onildo, terapeuta holístico e você está no canal Onildo Inteligência Espiritual. E aqui você sempre será muito bem-vindo. O objetivo de falar sobre assuntos, assim como esses, de coisas práticas do dia a dia que acontecem conosco todos os dias, é para tentar melhorar o nosso dia a dia. Para melhorar a nossa qualidade de vida e, sobretudo, a nossa saúde. Porque coisas, às vezes, muito pequenas ou aparentemente pequenas, elas vão minando a nossa força, a nossa energia, a nossa vitalidade e, consequentemente, a nossa saúde. E o pior, alguns comportamentos nossos, algumas palavras, algumas atitudes, vão também minando a força do outro, a energia do outro e vai perturbando a qualidade de vida e, consequentemente, a saúde do outro. Daquelas pessoas que convivem conosco mais próximo, todos os dias, familiares, eu sei que não é fácil. Conviver com pessoas sempre é um desafio. Em todos os níveis de relacionamento. Na família, no trabalho, na vida profissional, nas relações amorosas, sempre é muito difícil. E tem uma coisa que é importante a gente observar, é que do nosso ponto de vista, do ponto onde nós olhamos, nós sempre achamos que nós estamos certo, que temos razão e que o outro está errado porque não enxerga do mesmo jeito que nós e que o outro não está agindo corretamente porque não age do jeito que você, do que eu agiria. E aí, dependendo do grau de intimidade que nós temos com a pessoa, a gente se sente no direito de opinar, de criticar, de reclamar, de tentar corrigir e mudar o pensamento do outro. Isso quando a gente tenta com uma pessoa equilibrada, uma pessoa madura que sabe o que quer, essa pessoa provavelmente vai confrontar você, vai resistir e vai continuar fazendo do jeito que ela acredita. Mas quando é uma pessoa sobre quem você tem a autoridade, que você tem alguma ascendência, essa pessoa talvez até não concorde com você, talvez pense diferente de você, mas se vê na obrigação de seguir. E isso vai transformando a vida dessa pessoa que não tem força para confrontar, para discutir, para dialogar, para impor, essa pessoa vai se encolhendo. Estou falando aí especialmente de pais e mães na formação dos filhos, jovens, crianças, adolescentes, que às vezes, por respeito, vão engolindo. E essas coisas que vão engolindo não vão fazer mal. E é bem provável que você, é bem provável, não, eu tenho certeza que você já engoliu muita coisa. Então, normalmente é assim, a gente engole muitas coisas, muitos sapos, muitas críticas, muitas falas, muitos conselhos de pessoas a quem nós, de alguma forma, respeitamos, entre aspas, tememos, porque nós julgamos mais forte do que nós, porque são chefes, porque são pais, porque são irmãos mais velhos, porque são mais cultos, mais ricos, mais não sei o quê, a gente engole. E a gente vomita em cima daquelas pessoas que nós achamos que são mais fracas do que nós. Então, é mais ou menos assim que a coisa vai. E esse vídeo de hoje é um convite para você pensar, para nós pensarmos um pouquinho sobre isso. O que é que você está engolindo e que não precisaria você engolir? E também, principalmente, o objetivo desse vídeo de hoje é você pensar não dez vezes, mil vezes, antes de falar, antes de criticar, antes de dar pitaco, antes de querer mudar o outro. Porque isso, se você não estiver muito seguro do que está fazendo, você pode estar fazendo um tremendo mal para outra pessoa. Não vai ajudar em nada. e essa pessoa vai afastando de você. Se ela não se afastar de você fisicamente, para longe, ela vai afastando emocionalmente, de tal forma que vai chegar um momento que nada do que você fala ela vai escutar mais, vai fazer sentido. Apesar de ela estar ali do seu lado, às vezes, aparentemente, escutando tudo, mas naquele coração, naquela alma, você não entra. essa pessoa está muito distante de você, às vezes, morando na mesma casa, às vezes, sendo filho, às vezes, sendo mãe, às vezes, sendo marido, esposa, namorado, namorada. Então, pensar mil vezes antes de falar, antes de criticar, antes de fazer um comentário mais sarcástico. Mesmo quando você tem a melhor das intenções, pense mil vezes para ver se é a melhor das intenções mesmo. Se você está realmente querendo ajudar a pessoa ou se você está apenas reagindo. E todas as vezes que nós reagimos, a gente faz mal para o outro e faz mal para nós. Agora, se você realmente tem algo a contribuir com seu filho, sua filha, seu cônjuge ou no trabalho ou com qualquer tipo de relacionamento de amizade, pense muitas vezes, escolha bem as palavras, escolha bem o momento, escolha bem a fisionomia, escolha bem tudo, faça um planejamento antes de você dizer. e eu digo para você uma coisa com absoluta certeza, se você fizer tudo isso, é bem provável que no meio do caminho você percebe que aquilo que você estava pensando em dizer não é nem tão importante assim. Mas se você persistir com a ideia de que o que você tem a dizer realmente é útil, realmente vai ajudar, realmente é importante, siga em frente, mas depois de fazer tudo isso, de você fazer uma análise, porque isso não é reação, reação é na tampa, a pessoa fala, você fala, você enxerga alguma coisa e critica e faz o comentário. Isso que eu estou dizendo para você de você planejar, de você pensar, pensar as palavras, talvez você arrependa antes de fazer, antes de dizer. E aí vai ser muito melhor para você e muito melhor para a pessoa. E sobretudo, leve com você desse vídeo de hoje uma informação que eu tenho certeza que você já sabe, mas é só para lembrar. Todas as pessoas, 100% delas, são muito, mas muito sensíveis a críticas, observações, ofensas. Ninguém, por mais santo que seja, ninguém, se sente confortável ao ser confrontado, ao ser criticado. Mas às vezes a gente precisa confrontar e precisa criticar, sim, e precisa orientar, sim. Mas precisa fazer isso com muita cautela. E por isso, precisa perguntar a si mesmo, muitas vezes, qual é a minha intenção com isso? É ajudar mesmo? ou eu só estou querendo dar uma machucadinha, dar uma pisadinha, dar um beliscão. É melhor dar um beliscão físico do que um beliscão emocional, do que um beliscão no coração e na alma. Porque é muito difícil curar. É muito difícil curar. Então é uma reflexão. Você não precisa concordar com as coisas que eu estou falando, com o jeito que eu estou falando, mas são observações de uma experiência de vida, de muitos erros cometidos e de muitos arrependimentos. E provavelmente isso pode conectar com você por alguns sucessos e fracassos também na sua vida. E isso pode ser um alerta para a gente conseguir viver melhor. No fim das contas, o que nós queremos é ter mais paz no nosso coração e contribuir para que o outro também tenha. No final desse vídeo, depois que esse vídeo acabar, vai aparecer aqui, bem no cantinho, um outro vídeo que eu gostaria muito que você assistisse. Porque o tema é interessante e nesse outro vídeo que vai aparecer aqui, no final, eu falo sobre o tratamento bioenergético com biomagnetismo. É um tratamento que pode ajudar muito. Ajudar. Lembra bem a palavra. Ajudar muito no tratamento das doenças físicas, emocional e espiritual também. Vai ajudar. Aí você continua lá com o tratamento com seu psicólogo, psiquiatra, com seu médico e esse trabalho biomagnético, bioenergético, vai ajudar, quem sabe, você ter uma cura mais rápida. Então, eu recomendo que você assista esse vídeo e se fizer sentido para você é só solicitar mais informações. Muito obrigado pela sua presença, pela sua audiência e eu espero você no próximo vídeo.